Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, o canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui essa Barbie, que vocês já viram ela aqui no canal, e a caneta 3D novamente. Bom, essa caneta 3D a gente tá fazendo vários testes e experimentos aqui no canal, vocês já viram a gente testando ela com o Play Doh, com o Playmobil, se vocês não viram ainda, deem uma olhadinha no canal aí que vocês vão achar esses vídeos, super legal, e hoje eu pensei em fazer, olha, ela aqui tem umas mechas rosas e azuis, nós fizemos da outra vez o azul no cabelo dela, e ficou bem legal. E nós pensamos em testar essa caneta 3D pra fazer algumas mechas e alguns enfeitos no cabelo da Barbie. Vamos ver como funciona, né? A caneta 3D essa daqui, não tem muita novidade, nós pegamos o fio claro rosa pink, que combina bem com ela, né, que ela já tem até a roupinha rosa, pink e tudo mais, olha. Então essa cor vai combinar muito bem, olha, já com o estilinho dessa Barbie, Bom, a gente, esse pink e as outras cores vieram no kit dessa caneta 3D que a gente comprou, e eu acho que vai ficar legal. Eu vou começar esse fio de cabelo dela bem aqui em cima. Deixa eu encaixar então na caneta 3D e eu já mostro pra vocês. Eu vou colocar aqui então. Bom pessoal, já preenchi tudo, já deixei a caneta, ela tem que ligar um tempo. E agora, olha, eu vou fazer aqui junto com vocês, começando aqui da raiz do cabelo dela. Vamos ver como que isso vai ficar. Eu queria fazer bem fininho assim, olha. Olha, ficou legal, né? A primeira faixa de cabelo aqui, ó, a primeira mecha de cabelo ficou assim, ó, bem da cor do outro rosa, que já tem aqui no cabelo dela, e deu bem certinho, saiu bem daqui de cima. Vamos fazer mais uma. E aqui a gente... Isso. Aqui em cima, tudo depende da minha mão ficar mais reta, né? Eu não tô conseguindo fazer tão reto assim, porque eu tô segurando ela e querendo mostrar na frente da câmera, e aí a minha mão balança um pouquinho. Se eu fizer mais reto, vai ficar mais reto, mas eu acho que deu um resultado bem legal já, né, pessoal? O que vocês acham? Conseguem ver? Olha, ficou umas mechas bem fininhas aqui no meio do cabelo dela, não tão caindo, ficou bem legal. Eu acho que não ficou... Ficou feio, não. Vamos tentar desse lado aqui agora pra ver. Ó, talvez aqui tenha ficado um pouco ruim, porque eu tive que fazer meio que com a mão tremendo, ó. E também a primeira parte que sai da caneta aqui, ó, é um pouco enroladinho. Vamos ver aqui se eu consigo fazer mais reto. Vou até o final do cabelo. Uou, ficou muito bom esse daqui também. Olha, ficou bem delicado, bem disfarçado no meio do cabelo. Eu vou falar pra vocês, pessoal, eu não achei que fosse ficar tão bom assim, eu gostei bastante do resultado pra fazer essas mechinhas aqui do cabelo dela. Achei que ficou bem legalzinho. E o fio ficou bem maleável, porque ele ficou bem natural, bem pequenininho, né? E eu gostei bastante. A gente pode fazer grosso, testar outras coisas depois no cabelo dela. Digam aí o que vocês gostariam de ver como experiência. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se eu curtir, se vocês gostaram. Escrevam pra gente nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que deveríamos fazer umas mechas mais grossas. Ou, não sei, tentar fazer meio que uma trança com essas faixinhas de cabelo que nós fizemos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. E não se esqueçam de assistir aos outros vídeos aqui do canal. Temos outros vídeos, como eu disse, testando essa caneta 3D. Fizemos uns personagens do Playmobil, ficou bem legal também. Nós fizemos dentes pro doutor dentista do Play Doh. Várias coisas, tenho certeza que vocês vão achar e vão gostar. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo e com as ideias que vocês postarem. Tchau!